Jogos em Mídia Digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Fallout 76 ficou conhecido como um dos maiores flops, um dos maiores fracassos de 2018. O game que tinha um potencial incrível, tinha até uma hype decente por ser a final da Bethesda e ser mais um game da franquia Fallout, acabou decepcionando todo mundo. Seja por causa dos bugs, seja por causa da gameplay horrorosa ou seja por causa das microtransações abusivas que foram enxotadas nos seus jogadores. Mas o mais engraçado de tudo é que recentemente foi divulgado pelo próprio Todd Howard, o diretor da Bethesda, o grande Todd Howard das Sweet Little Lies, que ele já sabia que esse game ia ser criticado. Ele já sabia que Fallout 76 ia passar por hate e já sabia das coisas que iam acontecer. E mesmo assim eles lançaram o game com todos esses problemas técnicos e a maneira que eles fizeram. Então, tipo, cara, qual que é a lógica, velho? Sério, eu não consigo entender o que tá acontecendo aqui e é justamente sobre isso que a gente vai debater hoje. Portanto, galera, aqui pra vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos passar pra vocês as informações da Bethesda que já sabia dos problemas de Fallout 76 e de que ele ia ser hateado por toda a comunidade gamer, cara. E mesmo assim teve a cara de pau de fazer isso, cara. Que absurdo. Sim, mano. Eles sabiam que as notas do jogo nas reviews iam ser ruins porque até nos vídeos passados que a gente falou sobre a Bethesda e sobre o Fallout 76, a gente comentou com vocês que os desenvolvedores sabiam dos problemas de Fallout, sabiam dos bugs, sabiam dos problemas de engine, sabia dos problemas de servidor. E mesmo assim eles foram lá e falaram, não, vamos lançar aqui porque a gente não pode atrasar o jogo, né? Então vamos lançar assim cagado e a gente pega o dinheiro do consumidor e depois dá um jeito de dar uma enganada ali, tenta passar o pano e faz a galera continuar jogando, né? Não dá pra entender, velho. Sinceramente não dá pra entender. É, infelizmente aquela prática atual de lançar primeiro e consertar depois. Os caras não querem saber de lançar um game completo, com qualidade ou bom pro consumidor. Eles só querem saber de lançar, ganhar o máximo de dinheiro com pre-order, com bonuzinho, com DLC, microtransação e depois eles pensam em consertar o jogo, né? É a escolinha do Anthem, a gente já viu isso em diversos games aí da EA e da Activision e agora rolando aí também com Fallout 76 na Bethesda. Então o que aconteceu foi que o grande Todd Howard, o diretor da Bethesda, que todo mundo já conhece pelas suas mentirinhas, né? Ele que é um grande ícone de memes da internet gamer. Fallout 3 vai ter 200 finais. Skyrim tem quests infinitas. It just works. O Todd Howard, ele falou essa semana... You can play forever. You can play forever, foda, mano. Ele disse essa semana, durante o IGN Unfiltered, que eles já esperavam que eles iam receber diversas críticas dos seus jogadores e até reconheceu as falhas apontadas por aqueles que jogaram o game falando que são falhas válidas, velho. Olha só, ele disse que abre aspas... O desenvolvimento de Fallout foi muito difícil para chegar onde chegou. Já estávamos preparados para muitas dessas dificuldades que acabaram por aparecer na tela. Já sabíamos que este não era o tipo de jogo que as pessoas queriam de nós e que iamos receber algumas críticas. Muitas dessas críticas são válidas. Ou seja, o cara já estava ciente de todo o chororô que ia rolar, de todos os problemas que ele já estava passando e que a galera não ia diretamente curtir a proposta da Bethesda. E mesmo assim, os caras seguindo em frente, cara. Então, tipo, eu não entendo por que que... Sabe, se na ideia, se no conceito já está ruim, para que seguir em frente e fazer um puto num projeto desses, mano? Me fala, qual que é a lógica de investir num projeto que na ideia você já sabe que vai dar ruim? Não, os caras nunca fazem jogo online. O que eles têm online? O The Elder Scrolls Online? Sim, que nem é deles diretamente, né? Nem foram eles que desenvolveram. Eles passaram para a Zenimax Studio, que é um outro estúdio, e eles que desenvolveram. Eles só passaram algumas assistências, velho. Sim, os caras são focados no single player, tem tipo um storytelling foda, e os caras falam o seguinte, agora vamos fazer um multiplayer, vamos fazer um always on aqui para a galera jogar, vou deixar o servidor cagado, e toda a história vai ser por meio de robozinhos e mensagens que você vai pegar e você vai ficar seguindo pistinhas até acabar o jogo, velho. Meu Deus. Tipo, todo mundo morreu, vou falar com quem no jogo, não tem com quem falar, tá ligado? Então assim, o jogo, eles já tinham uma proposta cagada, que não tem a ver com a Bethesda, na minha opinião, e se eles sabiam que ia dar errado com o público, por que que eles fizeram? E tem mais, ele tá falando que as críticas agora são válidas, correto? Correto. Então, Todd, o que que você me diz sobre as mentiras que vocês falaram sobre questão de pay to win? Vocês falaram que só ia ter cosmético no jogo, e depois que viram que o jogo foi uma merda, e vocês precisavam ganhar dinheiro com alguma coisa, estão tentando pegar um pouquinho do dinheiro da galera que ainda tá jogando isso, que eu acredito que não deve ter mais ninguém, né, porque eu não sei, não é possível que alguém jogue isso ainda, e botou pay to win no jogo. Será que isso também vai ser uma crítica válida, ou vocês vão passar o pano? Será que a crítica válida também na propaganda enganosa da bolsa, vocês também vão aceitar? Ah, vocês vão mandar a bolsa boa pra todo mundo? Ou vão dar uma porta branca lá pra galera comprar depois de prêmio? Puta merda, né, velho? Puta merda. Não, são tudo referências, velho, de outros problemas que a gente teve com o Fallout 76, né, o que você falou, a bolsa, velho, eles lançaram uma mega edição de colecionador que, tipo, no marketing, vinha uma bolsa de canvas foda, militar, bonitona, e aí quando a galera comprou, quando recebeu, era, na verdade, uma bolsa de nylon, tá ligado? Era uma tapower, tá ligado? Era de plástico, né? Era um vagabundo, tá ligado? A galera reclamou, eles falaram que não. Ah, o marketing falava uma coisa, mas não dava pra fazer, a gente ficou sem material, sem estoque. E, tipo, mano, deu um processo, deu polêmica, deu problema, os caras tiveram que voltar atrás, saca? E a edição de colecionador do Pipiboy lá do Fallout 4? Não. Eles falavam que ia ser, tipo, nossa, reprodução, não sei o que, e daí, quando tu via, tu abriu o negócio e era um papelão com uma imagem, tá ligado? Tipo, velho, ô, na moral, mano, que porra é essa, velho? A Bethesda é melhor que isso, sabe? Eu fico impressionado que, tipo, é o que você falou, a Bethesda é uma empresa especial que tá no coração dos gamers, porque eles já fizeram games tão incrivelmente maravilhosos, tantos games fantásticos, que parece que eles têm, tipo, um green card, sabe? Eles podem fazer algumas cagadas e a galera aceita de boa. Tipo, o Todd mesmo, Todd Howard já mentiu várias vezes nas E3, nos trailers, falando, não, Skyrim vai ter quest infinita, dá pra jogar pra sempre. Você vê qualquer montanha, você pode subir, tipo, sendo que essas coisas não existem de verdade. Mentiu também super foda. Os NPCs não são escriptados. É, os NPCs não são escriptados. Não, não, são o quê, então? Eles têm vida própria. É, tem alma, né? Sabe, são mentiras, são, mas o jogo é tão foda. Mesmo assim, o jogo é tão maravilhoso que a gente engole, sabe? Só que chegou um ponto que é tanta mentirada que tá rolando a Bethesda, mas tanta, que tá difícil de engolir, velho, sabe? E a gente vê que, mesmo com todos esses problemas, eles ainda fazem games fodas, tipo, o mais recente deles agora, o Rage 2. O Rage 2 é foda pra caralho, sabe? Vai vir aí o... É gostoso de jogar mesmo. Vai vir o Wolfenstein, que também garanto que vai ser foda pra caralho, porque os outros Wolfenstein também são bons. Dooms é do cacete. E eu tô aqui, como? Eu tô louco esperando o Elder Scrolls, cara. Eu tô louco esperando o Elder Scrolls 6. Então, é aquela coisa, a gente espera muito da Bethesda. Só que os caras tão indo pra um caminho muito negativo, tão indo pra um caminho da EA da vida, que é, tipo, mentir e só pensar em dinheiro. Olha o Elder Scrolls Blades aí, que é o... É o... É o... Digamos, o Skyrim em versão celular. Mano, é micro transação até o seu cu fazer bico, velho. Você tem que pagar por tudo naquela porra. Na moral, o que que é isso, velho? Ah, escolhendo a EA, velho, os caras pegaram e pensaram o seguinte. Ah, todo mundo tá focando aí em jogo de serviço. Vamos tentar fazer, gente? Ó, a gente nunca fez, mas vamos tentar. Porque se a gente fizer um jogo de serviço bom do Fallout, ó, a galera já gosta de Fallout. Imagina deixar, tipo, milhões de pessoas jogando todos os dias nosso online aqui, comprando o skinzinha. Pensa que foda, galera. Puta ideia. Mas assim, ó, a gente não vai atualizar a Engine. A gente vai, tipo, reciclar tudo do 4 até os bugs. É isso que eu tô fazendo. Literalmente, mano. Olha só que bizarro, galera. O Fallout 4 lançou e tava repleto de bugs, como qualquer outro jogo da Bethesda, né? Aí acontece, a galera sempre, por padrão, começa a baixar os mods de Fallout e tem um patch não oficial, com uma atualização não oficial pra corrigir um monte de bug, sabe? E aí chega no Fallout 76, velho, ele quer a mesma engine, as mesmas merdas, os mesmos assets. É tipo, o CTRL-C e o CTRL-V do Fallout 4, só que online, ele lançou com os mesmos bugs do Fallout 4, só que não dava pra consertar. Por quê? Porque era um jogo online, então não dava pra baixar a mod. Então, tipo, tinha os mesmos bugs, só que não tinha como consertar, velho. E a Bethesda demorou meses pra consertar, sendo que até hoje ainda tem um monte de bug no jogo ainda também, o jogo ainda tá tão cagado. Ah, e por causa desses problemas aí, teve algumas lojas na gringa, que a galera comprava alguma coisa na loja e levava de brinde um Fallout 76, velho. Porque, tipo, os caras precisavam tirar do estoque, eles não estavam conseguindo vender mais, então, mano, dá de brinde, velho, tira essas porras do meu estoque, velho, tá tipo, contaminando aqui o ambiente. Que bizarro, velho, bizarro, pra você ver o nível que chegou o Fallout 76. Então, assim, Fallout 76 foi um flop, foi um fracasso, foi uma decepção, e deixou um gosto ruim na nossa boca. Pior jogo de 2018, eu acho. É um dos piores, velho, mas é engraçado ver que, mesmo com todos esses problemas, a Bethesda ainda continua criando conteúdo, eles já anunciaram um roadmap pra 2019, tem um monte deles a ser preparado, eles estão tratando conteúdo ainda. Então, assim, as poucas pessoas que ainda jogam Fallout 76, pelo menos sentem que não estão abandonadas, pelo menos a Bethesda tá tentando. Diferente de outros jogos, né, Anthem, que estão abandonados aí, pelo menos a Bethesda ainda tenta, velho. Agora, a questão é, adianta tentar e não tratar o seu consumidor com respeito? Precisa ter um bom senso, tá ligado? Eu acho que aí está faltando a Bethesda, acho que eles estão se perdendo muito na questão que eu quero fazer todo o dinheiro possível e não fazer um jogo foda, velho, porque eles só precisam fazer um jogo foda. E o dinheiro vai vir passivamente, cara, é simples. Faz um jogo bom, a galera vai seguir atrás. Vocês não precisam copiar o método de ganhar dinheiro da EA, da Activision, essas coisas nojentas. Não precisa copiar também um jogo de tabuleiro lá, não. É, então, não precisa, velho. Apenas façam que vocês são bons, velho. A gente gosta da Bethesda pelos seus RPGs fodas, pelos seus FPSs incríveis, pelas suas decisões. A gente gosta das histórias, da maneira que essas gameplays se entrelaçam com um mundo foda. Não de ficar lendo textinho e escutando áudio no Fallout 76, velho. A ideia até que era interessante você ter um Fallout online com amigos e tudo mais, mas foi tão ruxado, tão cagado, tão mal feito que não dá, velho. Eles precisavam de pelo menos um, dois anos a mais pra poder terminar de fazer o 76 e depois lançar. Eles já estavam desde 2015, né, sem lançar Fallout. Eles precisavam lançar alguma coisa, eu acho. Eles estavam sem títulos grandes, né. Só Doom, um Fenstein. Então, tipo, tava meio tenso, né. Tinha Dishonored também, mas é aquela coisa, né, se queria um grande. É, não é a dupla lá, né. Fallout e The Elder Scrolls, né. Não era. Tava precisando, mas, mano, eu acho que pelo menos com o Fallout 76, acho que eles vão pegar um pouco desse feedback e aprender que, tipo, espera um pouco. Lança na hora certa, não lança cagado, porque faltou muita coisa no 76. E aí, é o que eu falei, cara. A Bethesda é uma empresa muito foda. Eu respeito muito a Bethesda, gosto muito da Bethesda, mas os caras tão peidando na farofa demais, mano. Os caras tão fodidos. Os caras tão fazendo cagado atrás de cagado. Então, ainda mais agora sabendo que o Todd Howard, que a Bethesda estava ciente desses problemas e mesmo assim seguir em frente com problemas técnicos, problemas de design, problemas de balanceamento, essas coisas que os fãs não gostavam. Tipo, mano, pra quê, tá ligado? Apenas façam o que vocês são bons, velho. Vocês são os melhores no que vocês fazem. Só façam isso, velho. E a gente vai seguir vocês. É só isso, sabe? Realmente, eu espero que eles peguem o feedback da comunidade e não lancem mais esses produtos porcos. Mas, o que vocês acham desses problemas de Fallout 76? O que vocês acham do fato que a Bethesda já sabia desses problemas? Vocês concordam? Não sei se vocês não concordam com a perspectiva da Bethesda. Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre essa novidade. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!